Galera do meu canal, bom dia, gente. Segundo, né? Primeiro de janeiro de 2024. Tô passando aqui... Acabei de acordar. Acordei agora. Mas tô passando aqui pra desejar um feliz ano novo, né? Pra todos os meus seguidores, né? Pra todos os meus inscritos aqui da plataforma do YouTube. Pra todos os meus companheiros e colegas aí da plataforma de resenha. Enfim, de todo o conteúdo, né? Cada um aqui tem um conteúdo diferente. Mas eu passei aqui pra desejar um feliz ano novo pra todos vocês, tá bom? Que agora em 2024 eu tô voltando com tudo pro meu canal. Vou botar o meu canal pra andar. Tô decidida a isso. Vou voltar a fazer meus vídeos aqui. Vou tentar todo dia colocar um videozinho, nem que seja de manhã. Desejando um bom dia pra todos vocês aqui da plataforma, né? E deixando aqui, neste ano que chegou, né? Hoje, muita paz, muita alegria, né? Que seja um ano aí de saúde pra todos nós, né? Muito dinheiro no bolso. Gente, eu tô com o rosto inchado, tô dormindo. Não saí pra lugar nenhum ontem. Fiz uma jantinha, fiz só comidinha pra mim, pros meus filhos, né? Igual eu fiz no Natal. Eu trabalhei na véspera de Natal. Quando foi no Natal, à noite, eu fiz aí uma janta, uma ceiazinha pra mim, pros meus filhos. Acho que eu até coloquei aqui. Também na virada, eu não saí pra lugar nenhum. Fui convidada pra ir pra praia, né? Me convidaram pra ir pra praia. Mas eu preferi ficar em casa, passar com os meus filhos. Eu não curto muito, gente. Esse negócio de passar a virada de praia, passar ano novo. Não gosto de passar também carnaval em praia. Eu acho muito musucado. Então, assim, eu passei bem light, bem suave em casa. Eu passei dormindo. Mas antes de nós, né, deitarmos, eu e meus filhos, um desejou feliz ano novo pros outros, né? E eu acordei na hora da virada, com fogos aí, o pessoal gritando feliz ano novo. E hoje pela manhã, né, a primeira coisa que eu fiz foi abrir aqui, né, agradecer a Deus primeiro, né? A primeira coisa que eu fiz foi agradecer a Deus por mais um ano de vida, pros meus filhos também. E resolvi fazer esse vídeo aqui agradecendo aí a todos os meus inscritos, desejando aí um feliz ano novo pra todo mundo, sabe? Que seja um ano de bênçãos, que seja um ano repleto aí, repleto de paz, de harmonia, né? Muito dinheiro no bolso. E com saúde, né? Desejando aí saúde principalmente, porque com saúde conseguimos aí, né, alcançar os nossos objetivos. Deixando aqui também, gente, ela tá meio doentinha, alguns aqui da plataforma conhecem, né? A Rosa Gomes, de Portugal, é minha inscrita aí, é uma das inscritas que sempre torce por mim, como muitos aqui torcem. Também tem alguns que não torcem, mas a gente não importa com isso, né? Quero desejar aqui pra Rosa Gomes, né, que esse ano de 2024, né, a saúde dela, né, possa aí ser recuperada, né? Que ela melhore, né, que a saúde dela volte e que eu tô aqui orando por ela, desejando aí ela tudo que ela me deseja de bom, eu desejo pra ela em dobro, né? Que é uma pessoa maravilhosa, é uma inscrita também maravilhosa. Como tem muitos aqui no meu canal, né, que são pessoas aí maravilhosas, que eu gosto muito. E Rosa Gomes é uma também das inscritas que eu gosto muito e tô passando aqui pra desejar a ela, ela tá por fora aí das redes sociais e tudo, mas eu tô passando aqui pra desejar a ela um feliz ano novo, cheio de saúde, de paz, de harmonia, e que a saúde dela com certeza vai ser aí recuperada. E ela vai vir aqui, deixar algum comentário ou me chamar no WhatsApp falando que tá tudo bem com ela, ela vai ficar bem. Então, assim, eu desejo pra ela toda a felicidade do mundo, toda a saúde do mundo, como eu desejo pra todos os meus inscritos aqui, toda a felicidade do mundo, gente. Um beijo, bom dia, e esse ano, ó, eu tô de volta, com todo o barrapô. Beijo de latinha, fui! Tchau, bom dia e feliz ano novo pra todo mundo!